Learn and play A segunda questão Allah não aceita que seja associado algo ou alguém na adoração a ele Nenhum anjo próximo, nem um profeta enviado A prova disso é a palavra de um profeta de Allah, onde ele diz Por certo, as mesquitas locais onde se adora a Allah pertencem a Allah Então não invoquem junto a Allah ao Corão 7218 A segunda questão afirma a adoração apenas para Allah, o Altíssimo Disse o autor que Allah tem a misericórdia dele Allah não aceita que seja associado algo ou alguém a ele Algo ou alguém é uma negação geral que inclui a todos Profetas, líderes, gênios, anjos, virtuosos ou quaisquer outros A prova disso é a palavra de Allah, o Altíssimo Por certo, as mesquitas locais onde se adora a Allah pertencem a Allah Então não invoquei nada, nem ninguém junto a Allah Ao Corão 7218